Música Alô, alô, pessoas! Gente, hoje eu trouxe a Vobbs Marota pra gravar comigo O que a gente vai fazer? Eu vou falar algumas palavras do vocabulário jovem E a Vobbs vai tentar adivinhar o que significa Então vamos começar com a palavra crush Você já ouviu falar essa palavra? Crush 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 Vou botar numa frase e você tenta adivinhar o que é Hoje eu vi o crush no cinema Era bonito? Bom? Você acha que crush é bonito? Acho Crush é o menino ou a menina que você tem uma queda Você vê um bof na rua? Hum, ele é meu crush Entendeu? Entendi O que que é spoiler? Vou botar numa frase A Ana me deu um spoiler da minha série favorita E você gostou? Não tem sentido, vó Dar spoiler Que eu gostei E que pode ser? Vai, vó Não sabe? Não É quando alguém fala o que vai acontecer ainda na série, na novela, em qualquer coisa Se eu falar, tipo, você tá vendo alguma novela e eu falo, vó, tal pessoa vai morrer Antes de acontecer Eu te dei um spoiler, entendeu? Entendeu ou não? Não, também Também não entendi Quando eu te falo uma coisa que ainda vai acontecer numa série, numa novela Sabe aquelas revistas de fofoca que tem coisas que podem acontecer numa novela? Sei Ela te deu um spoiler Ah, vó Entendeu? Entendeu? O que você acha que é lacrei? Hoje eu lacrei na balada Hoje eu dancei muito na balada Não, vó É quando você arrasa, lacrei, arrasei, abalei O que é xipo? Ó, a frase Eu xipo minha mãe e meu pai Eu xipo a Carol e a minha filha Não, vó Você não pode xipar isso Eu xipo você e o Silvano Eu xipo a Cam e o Ian Saudades Não, vó É quando você apoia o casal Sabe? Você gosta que eles fiquem juntos Você quer que eles fiquem juntos Eu xipo o casal Mas mais fácil, hein? O que é uma selfie? Eu tirei uma selfie hoje Você ouve música todos os dias? Não, vó Sabe? Você está vendo sobre a vida dela O que ela está fazendo Você está o stalkeando ela Sabe? Quando você vai, você está no Face Você adora ficar no Face Sim, adoro Aí você entra na minha conta do Face Minha página Aí você fica olhando a minha página Tudo que eu já postei Tudo que eu falei Você está me stalkeando Isso é stalkear Gostou? Gostou? Gostei Gostei Aprovou o vocabulário? Aprovei o vocabulário Aprovei o vocabulário Ai, vó Olha o que eu faço Não pode ser tão fofinho assim, vó Olha isso Gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo, né? Vó, o que eles têm que fazer agora? Tem que dar um joinha Então se inscrevam no canal também E é isso, gente Comenta aqui embaixo se você gostou da Bob Smarota Que eu sempre mostro ela no Snap Tipo, sempre mesmo Sempre está dando umas lições de moral, né? Balança a raba até o chão, né, vó? Balanço até o chão Isso aí, vó, isso aí Danço e danço Danço e danço Então um bedu Aonde vó aonde No seu coração Até a próxima, gente Tchau Até a próxima Manda um beijinho assim